Música Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou também que sem ninguém tá de juízo Que as letras dos amigos não tão me ajudando Sei que seu coração gritou por mim A última moda é sempre a vida que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente cansava Saudade bateu e você chorou É, você fica difícil E se me perguntar como eu sei por isso É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei Levado fora de hora Que nem você tá fazendo agora Ligando a cobrar Chorando, querendo me amar É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, não, não Também passei E te liguei Levado fora de hora Que nem você tá fazendo agora Ligando a cobrar Chorando, querendo me amar Chorando, querendo me amar Chorando, querendo me amar Chorando, querendo me amar